Em repercussão geral, a Polícia Civil investiga o caso da professora agredida por um aluno de 15 anos dentro da sala de aula. A crise continua. JBS confirma que vai fechar uma das unidades no sul do estado. Cerca de 500 funcionários podem perder o emprego. E pra quem já tinha esquecido o inverno, o frio voltou e até deu pra fazer um boneco de gelo em São Joaquim. Do oeste a capital, tropeiros celebram o centenário de Chapecó cavalgando até a capital. A chegada foi hoje com o direito a churrasco e comemoração. Rio de Janeiro contra Santa Catarina. Hoje é dia da final do Masterchef na tela da Band. E a torcida é pela Michele, que é de palhoça. Hoje é terça-feira, 22 de agosto de 2017. Seja bem-vindo ao Band Cidade de hoje, que já está no ar. Olá, boa noite. Obrigado pela sua audiência. Bom, nós começamos a edição de hoje falando sobre um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Agressão física sofrida por uma professora. A Polícia Civil investiga o caso, mas como se trata de um menor de idade, ele não pode ser preso. Segundo a polícia, por se tratar de um menor de idade, será aberto um auto de apuração de ato infracional de adolescente. O procedimento é semelhante ao inquérito e, depois de concluído, será encaminhado à promotoria da infância e da juventude de Indaial. As testemunhas que estavam na unidade de ensino no momento da agressão ainda não foram ouvidas, mas devem prestar depoimento nos próximos dias. Nas redes sociais, a professora pediu mais atenção para com os professores. A publicação feita hoje teve mais de 10 mil visualizações e 3 mil compartilhamentos. Pois é, esse menor bandido já tem histórico por agredir a própria mãe. Ou seja, bater em mulher é recorrente para esse covarde camuflado de menor e protegido pelo ECA. Ao dar um soco nessa professora, ele não só acertou uma mulher, uma mãe, uma senhora. Ele acertou todas as professoras e professores, a educação brasileira e as pessoas de bem. Todos estamos com o olho roxo e com os hematomas que vão além das feridas. Nas cruéis redes sociais, tem gente culpando a professora por ser agredida por conta da sua ideologia política. Dá para acreditar? Isso justifica uma agressão? Cadê a humanidade? Não sei o que é mais dolorido, apanhar de um aluno ou ser agredida por tantos idiotas metidos a intelectuais nas redes sociais. E como dizia Nelson Rodrigues, os idiotas vão tomar conta do mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade. Eles são muitos. Professora, em nome daqueles que sabem do seu valor, da sua importância, da sua dedicação, do papel único e imprescindível que ocupa na sociedade, pedimos desculpas. Que as suas lágrimas de dor e decepção, em breve, possam se transformar em lágrimas de felicidade, ao ver que a educação é o caminho e que a sua luta valeu a pena. Dois homens foram encontrados mortos com vários disparos, segundo a polícia militar, em uma rua do bairro Comaz, em Joinville. A APM, para a APM, o crime tem características de execução. Os nomes e as idades das vítimas não foram informados, mas segundo a APM, os dois eram maiores de idade e tinham passagem pela polícia pelo sistema prisional. Tropeiros celebram o centenário da Grande Chapecó, cavalgando até a capital. Após 27 dias, a chegada foi hoje com direito a churrasco e comemoração. Frio, vento e chuva. Eles passaram por tudo isso ao longo do trajeto de mais de 700 quilômetros. Mas nada disso foi obstáculo para os dois viajantes. Inspirados nos tropeiros que desbravaram o estado e ajudaram na criação de Chapecó, que no dia 25 de agosto comemora 100 anos de emancipação, Aurí Casale e João Sebastião Batista começaram a viagem. Nós fizemos um projeto pensando em uma homenagem a Chapecó, uma cidade que completa 100 anos no dia 25 de agosto. E Chapecó foi uma cidade desbravada por tropeiros, por colonos que chegaram usando o cavalo como meio de transporte. E nós escolhemos então esse trajeto, vir a capital, para mostrar essa história tão bonita que Chapecó tem, do tropeirismo, dessa luta, dessa coragem que os desbravadores tiveram na época. Os dois cavalgaram de Chapecó até o litoral apenas na companhia um do outro. E no fimzinho da viagem, cerca de 60 outros cavalarianos os recepcionaram na chegada a Florianópolis. Seu João Batista, de 84 anos, conta que muitas pessoas ficam impressionadas com a vitalidade e a vontade do cavalariano em permanecer cavalgando. Mas para ele, isso não é motivo de admiração. Essa admiração de acharem que a gente com essa idade está fazendo isso, eu parece que faço a mesma admiração, ou até maior do que essa, de o povo se admirar, eu não vejo nada difícil. Eu não sei por que que se admiro e acham que a gente tem barbaridade e dão parabéns por isso. E assim se cumpre o objetivo final da viagem, chegar à Assembleia Legislativa e difundir o centenário chapecoense. Os dois aventureiros já fizeram viagens maiores, mas essa tem um sabor especial. Com muita condição do evento, gostaria de entregar agora um simbólico da nossa bandeira, que seja muito bem guardada, como lembrança dessa verdade que vem para acabar. Com a esperança da vez que chegar a gente a pecar há mais de 100 anos atrás. Muito obrigado. Parabéns a Chapecó, que celebra o seu centenário, no próximo dia 25 de agosto. E as comemorações continuam na cidade, inclusive daqui a pouco a gente tem mais matérias, reportagens sobre essa comemoração. Agora uma notícia nada boa. A JBS Alimentos comunicou hoje o fechamento da unidade de Morro Grande, no sul do estado. O último dia da operação será em 31 de outubro. Com isso, mais de 500 postos. O Bande Cidade está de volta. Horário oficial de Brasília. Agora são 7 horas, um minuto. A agricultura familiar é um dos grandes potenciais do estado. E para alavancar ainda mais a produção, foi lançado hoje o Núcleo de Inovação Tecnológica. A agricultura familiar está em 90% das propriedades rurais do estado, sendo responsável por 70% do PIB da agricultura catarinense, números que demonstram a força da família no campo. Um exemplo é Seu Valmor, agricultor em Corupá. Ele e a família vivem da plantação de bananas. Nós temos que, na manhã, num período bem cedo, nós temos que ir até a cultura, ir até a lavoura. Os tratos culturais da agricultura é feito como um de obra familiar, e no caso da agricultura é um serviço bastante pesado. E clientes como Seu Valmor são o alvo das startups que apresentam, através da tecnologia, a solução de problemas ou a potencialização da produção, como, por exemplo, o uso de drones para fazer o diagnóstico e a pulverização de plantações. Nós entendemos que a agricultura familiar em Santa Catarina é quem sustenta a economia do estado. Então, nós estamos trabalhando em conjunto com a EPAGRE, para dar acessibilidade aos produtores rurais. Para fazer empresas como essa voltarem os olhos para esses clientes e, assim, potencializar os resultados da produção da agricultura familiar, foi lançado hoje o NITA, Núcleo de Inovação Tecnológica para a Agricultura Familiar. O que nós estamos tentando proporcionar e vamos proporcionar, que ela também esteja informada, que ela também esteja tecnificada, que ela também possa ter as informações que os negócios hoje cobram que você tenha. O programa, de fato, é um grande sucesso, inclusive reconhecido como Banco Mundial por um dos melhores programas feitos nos últimos dez anos. O NITA vai funcionar como elo de ligação entre a demanda do produtor familiar e a solução a partir da inovação tecnológica. E o desafio é oferecer tecnologia de ponta a um baixo custo. Além da oferta tecnológica, o Núcleo aproxima o agricultor familiar de outras possibilidades, como a oferta de crédito, capacitação, treinamento e até potenciais parceiros, possibilidades que animam seu Valmor, que espera em breve potencializar a sua produção. Como na minha propriedade, a mão de obra é eu, minha esposa e meus dois filhos, tudo o que vier de bom para que eu possa diminuir o uso do agrotóxico, para que eu possa ser mais eficiente no cultivo da fruta. Para mim, só vai me trazer bons resultados. E ainda sobre esse assunto, a gente vai ver agora no giro de notícias, assim como também detalhes de que Santa Catarina amanheceu novamente com temperaturas baixas. É o giro de notícias agora. Entre a madrugada e o início da manhã desta terça-feira, ao menos cinco cidades da Serra Catarinense ficaram abaixo de zero. Bom Jardim da Serra, Urupema, Bom Retiro, Urubici e Rio Rufino. Em São Joaquim, deu até para fazer um boneco de gelo. Mais de 996 mil catarinenses podem sacar o Pispazep até julho de 2018. Em um mês, 68 mil trabalhadores de Santa Catarina já acessaram o benefício. O benefício é pago a empregados que tenham trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano anterior. O governador Raimundo Colombo participou na manhã desta terça-feira do lançamento do Núcleo de Inovação Tecnológica para a Agricultura Familiar, UNITA, em Florianópolis. O Banco Mundial é o grande apoiador desse projeto. O UNITA vai funcionar como um elo entre as startups e as pequenas e médias empresas, desenvolvedoras de inovações com as cadeias produtivas organizadas dos agricultores. 14.300 quilos de lixo eletrônico foram recolhidos na campanha do projeto Recicla CDL, isso em Videira, lá no Meio Oeste. A comunidade de Videira colaborou e, mais uma vez, o projeto Recicla CDL superou as expectativas. Mais de 140 mil quilos de lixo eletrônico foram recolhidos, dentre eles televisores, rádios e lâmpadas que já não tinham serventia. De acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, isso prova o engajamento da comunidade e a preocupação ambiental. Neste ano, também houve o recolhimento de lâmpadas fluorescentes para descontaminação. Com a participação de empresas, cada lâmpada recolhida deu direito à emissão de nota fiscal e um certificado de descarte responsável. Pois essa campanha devia funcionar em todo o estado e ser melhor organizada, cada cidade realizando essa coleta para dar fim a esses produtos, objetos, que muitas vezes acabam poluindo o nosso meio ambiente e as pessoas não sabem exatamente o que fazer com eles. Criado em Santa Catarina o programa de encadeamento produtivo que vai beneficiar o agronegócio e deverá se tornar também um programa nacional. Em Santa Catarina o programa de encadeamento produtivo deverá estar presente em 72 mil propriedades que trabalham com suinocultura, avicultura e bovinocultura de leite. A ideia é melhorar a organização das propriedades e aumentar a visão de empreendedorismo dos agricultores, aliados à assistência técnica para gerar melhores resultados. Hoje se atua nos mais exigentes mercados externos, principalmente, além do mercado interno, mas esses mercados ditam as regras do jogo. Eles querem os produtos que atendam às exigências dos mais variados consumidores no mundo. E o nosso produtor hoje está com a cabeça aberta aderindo a essas exigências do mercado. A especialização dos produtores rurais, assim como o acompanhamento do programa, já está sendo desenvolvido pelo SEBRAE, que agora quer tornar a ideia nacional. Então, todas as nossas iniciativas, compostas por uma trilha de aprendizado, estão relacionadas com a questão da qualidade e com a produtividade. O encadeamento produtivo é o maior programa de estímulo ao desenvolvimento de pequenas e médias empresas ligadas ao agronegócio. Além de Santa Catarina, o programa deverá ser aplicado nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul. Com o programa, cada fornecedor deverá aperfeiçoar seus serviços, cumprindo exigências, condições e critérios, de acordo com a demanda do mercado, tornando a cadeia produtiva mais competitiva. Temos um comitê gestor estruturado, formado por diversos profissionais, que assistem todas as unidades produtivas, todas as famílias, os produtores envolvidos no projeto, levando as nossas soluções para que a gente possa ter maior êxito do ponto de vista de desenvolvimento da propriedade, maior qualidade dos seus produtos, enfim, a gestão da propriedade, propriamente dita, que possa gerar benefícios para o próprio produtor, aumentando sua rentabilidade, sua lucratividade. E você vai ver a seguir os detalhes, os preparativos para a final do Masterchef, que acontece hoje à noite, aqui na Tela da Band. E tem Catarinense na final e a Michelle. Já, já a gente volta. Cidade, daqui a pouco tem o Jornal da Band com as principais notícias do Brasil e do mundo. E para continuar comemorando o centenário de Chapecó, os Centros de Educação Infantil estão resgatando brincadeiras antigas com as crianças. Você já confeccionou uma boneca de lã ou um carrinho de madeira? Muitas crianças nem imaginavam que isso existia. Mas agora elas estão se divertindo com esses brinquedos, que fizeram parte da infância dos pais ou avós. E por meio das pesquisas que nós fizemos, dos momentos de participação da comunidade no CEIM, eles nos trouxeram muitas brincadeiras da época. E carrinho de rolimão, bonecas de pano, confeccionaram, brincaram de bola de gude, brincaram de peteca. Nos trouxeram esses elementos para que nós compartilhássemos com as crianças e também participaram, brincando. Isso foi maravilhoso e está sendo. Atividade que em poucos minutos fez com que Manuela, de 5 anos, confeccionasse sua própria boneca, que agora ela poderá levar para casa. É uma brincadeira antiga e bem divertida. Ricardo também conheceu uma atividade nova e já teve seu brinquedo preferido durante o resgate das brincadeiras. Carrinho, porque dá para descer lá a rampa e vai super rápido. Para o pai de Ricardo, essa é uma oportunidade de relembrar a infância e fazer com que os filhos aprendam as brincadeiras antigas e não fiquem só no celular, computador ou tablet. Isso faz com que a criança tenha uma percepção diferente do espaço, do tempo e da atividade em conjunto para brincar com outras crianças. A integração, porque isso, afora as amizades e cria um ciclo de amizades bem melhor. Na semana do centenário de Chapecó, o Centro de Educação Infantil do Comércio também está fazendo uma exposição de fotos e brinquedos antigos dos familiares dos alunos. Masterchef Brasil é hoje a carioca Débora e a Michele, que é de Santa Catarina, vão fazer a grande final da quarta temporada do Masterchef Brasil. Enquanto as candidatas aguardam o momento decisivo, a nossa equipe conferiu a montagem do palco e os últimos preparativos. O famoso relógio, que conta cada segundo das provas do Masterchef, está avisando. Falta pouco para o fim. Minuto final. É o último minuto. Débora Werneck. O Michele Crispim. Eu nunca fiz um pura desse jeito. Vamos ver o resultado final hoje. Quem será que vai levar a melhor? Em jogo está o título de Masterchef da quarta temporada do programa, entre outros prêmios. Parou. Cada detalhe é importante. Para a grande prova, é preciso estar tudo a postos. Desde a luz, a arquibancada, o tapete vermelho, os estúdios e, claro, os chefes que já estão preparadíssimos. Todo o grande evento precisa de uma grande estrutura. Nós estamos aqui no Pátio da Band, onde vai ficar a plateia. Mais ou menos 450 pessoas que vão assistir desse telão daqui, toda a final. E eu estou aqui com o Raul, que vai mostrar um pouquinho dos bastidores comigo. Raul, quem vai ficar aqui? Olha, aqui é a entrada do tapete vermelho. Se a gente olhar para baixo, tem um plástico protegendo. Aqui vão passar as finalistas. E aqui na plateia, são as pessoas que normalmente vêm nos programas da Band, ou se inscreveram, pediram para vir, ligaram, mandaram cartas e assim. Agora nós estamos num estúdio que não podemos mostrar, mas é onde vão ficar comentando aqui toda a prova. Quem vai ficar aqui? Bom, aqui, bom, esse é o estúdio interativo do Masterchef. E aqui é como fica, tem um grupo de influenciadores bem influentes na internet. Tem Milton Neves, uma série de comediantes, youtubers, e eu já fui o responsável por esse estúdio. Quem vai ser esse ano é muito legal, porque eles subiram o nível, né? Agora é o Hugo Gloss. E vai ser no tradicional estúdio do Masterchef que a grande vencedora vai ser anunciada. Eles têm tempos para fazer, eles têm um fazimento completo com três cursos, com três pratos. Uma entrada, um prato principal e sobremesa. E eles têm um tempo definido para cada um desses pratos, para cada um desses pratos. O menu é totalmente de escolha delas. Então elas vão escolher o que elas quiserem cozinhar. O menu não tem nenhuma interferência de nada. Por favor, faça uma final extraordinária. Já espero só isso. Isso aí, a torcida nas redes sociais é toda para a Michelle. Ela está liderando, nesse momento, nas pesquisas, nas redes sociais. A Michelle nasceu em Florianópolis e mora atualmente em Palhoça, aqui na Grande Florianópolis. Então toda a torcida é para a Michelle na luta entre Santa Catarina e Rio de Janeiro, na final do Masterchef, dez e meia da noite. E o Bande Cidade Besta e Terceira vai terminando aqui. Hoje é dia do folclore. E nós terminamos com uma tradição aqui da ilha, que é o Boi de Maulão. Obrigado pela sua audiência. Boa noite. Voltamos amanhã às dez para sete. Vamos, moreninha, vamos até lá. Vamos lá na vila para ver meu boi brincar. Vamos, moreninha, vamos até lá. Vamos lá na vila para ver meu boi brincar. Ai, 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 moreninha, meu amor. Ai, 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 meu boizinho é dançador. Eu caio, eu caio na boca da noite, sereno, eu caio. Eu caio, eu caio na boca da noite, sereno, eu caio. A folha do limoeiro, tem cheiro de limão. Corena me dá um beijo.